No vídeo de hoje nós vamos conversar se é caro manter uma Teneré 250 agora em 2024. Já vou começar dizendo aqui no vídeo que pra mim não é caro, mas o que é caro e o que é barato depende muito do bolso da pessoa e também numa questão de referência do que ela entende que é barato e do que ela entende que é caro. Quais são os números com qual rega aquela pessoa mete essas informações aí pra ela ter a sensação se o negócio vale a pena ou não vale a pena, se é caro ou se é barato. Tá? Mas o que eu vou dizer aí, eu acho que acima de uma moto 150, acima de uma moto 160, que é o que tem hoje, acima de uma moto 190, que tem uma XRE 190, não sei qual que é o custo da manutenção dela, mas eu acho que deve ser mais barato que essa, eu diria que a Teneré 250, assim como a Lander 250, assim como a Phaser 250, que compartilham o mesmíssimo motor que tá aí no mercado desde 2006, com a primeira Lander que saiu lá em 2006. Então olha só, é um motor que tá fazendo quase 20 anos em linha. É um motor que tá com quase 20 anos sendo comercializado, sendo vendido praticamente na mesmíssima configuração. É impressionante, são poucas as motos que passam por isso, por essa longevidade aí, da durabilidade do motor, da sua comercialização. É um motor que deu certo por muito tempo, tem muita gente que reclama dessa falta de atualização que a Yamaha faz aí na sua linha aí de produtos, né? Dessa falta de, dessa inatividade que a empresa tem, entre aspas, aí nas suas motos aí, que estão acima de 150 cilindradas. Então, é uma questão aí a se discutir, a se avaliar, cada um enxerga isso da sua maneira. Mas eu diria que olhando pelo lado bom, olhando o copo como meio cheio e não meio vazio, eu diria que pra um motor tá há tanto tempo, há quase 20 anos de comercialização aí no mercado, que significa que ele é bom, que ele é durável, que ele dura e tem qualidades aí nas suas peças, na sua configuração, na sua construção, que fazem com que ele até a Yamaha ainda ou mantenha em linha, né? Se você for analisar bem esse motor aqui que foi lançado em 2006, numa concorrência direta aí, que seria a Honda, né? Que é a concorrente mais próxima aí, como o pessoal diz, as binárias, né? As duas maiores consultoras japonesas aí do Brasil, que é a Honda e a Yamaha. Apesar de elas terem uma enorme diferença na participação do mercado do nosso país, pra você ter uma ideia, existe uma empresa aí, um instituto, eu não sei como que eu estou anumindo isso, chamado Fenabrave, que ele faz aí um relatório mensal das motos mais emplacadas daquele mês, no caso, e também faz um acumulativo daquele ano. E pra vocês terem uma ideia, eu não lembro o número exato, mas pra vocês terem uma ideia, a Honda, no ano de 2023 inteirinho, foi de mais de 70% do mercado. Já a Yamaha, se eu não me engano, ficou com 17% ou 18% do mercado. Então, olha que disparidade, hein? As duas maiores montadoras, as duas maiores comercializadoras aí de motos aí do mercado nacional do Brasil, tem uma diferença entre elas aí, de quanto? 50%? Entre elas, por aí, eu acho que eu calculei errado, mas dá mais ou menos isso. Olha que doideira, que loucura, hein? E pra gente ter uma ideia, esse motor aqui que foi lançado em 2006, estava na época a Honda lá comercializando, uma concorrente dela, vamos dizer, da Lander, era a concorrente dela, era a Tornado 250, que se eu não me engano, começou ali em 2001, será que é isso? Em 2001, junto com a Twister, que tinha lá da época, a CBX 250 Twister. Então, em 2001, aquela foi comercializada, era carburada, foi até em 2009 como carburada, aquele mesmo motor a Honda manteve, e a Yamaha inovou muito, já em 2006, trazendo esse motor aqui com injeção eletrônica. Então, ela saiu na frente com relação à tecnologia da Honda por 3 anos aí, né? A Honda foi até 2009, 2008, acho que ela foi, e essa daqui começou em 2006, Então, saiu na frente, apesar desse motor aqui até ter chegado um pouquinho mais fraco do que o motor da Honda, mas chegou, e é um motor que está aí até hoje. Nesse período, a Honda teve esse motor aí da CBX 250, ou da Tornado 250, depois veio a XRE 250, junto com a CB300R, compartilhavam o mesmo motor, depois veio a Twister 250, a CB250 Twister, que foi esse último motor aí de 6 marchas, motor muito legal, injetado já, né? Que começou, se eu não me engano, em 2017, né? Foi até 2022, e junto com ele, a XRE 300R continuou com aquele motor lá de 2009, que seguiu até 2022 também, não, agora, né? 2023, porque a Saara 300, teoricamente, foi lançada agora em 2024. Então, nesse período todo, a Honda fez, no mínimo, 3 mudanças, né? Se a gente for olhar na moto naked dela, na baixa, na street, na Twister, teve a Twister, depois a CB300, depois a Twister, e agora a CB300 de novo, e compartilha com a Saara o motor. Então, olha só, e a Yamaha, por uma falta de qualidade, não, falta de qualidade não, é errado falar isso, por uma inatividade da marca em inovar, ou por entender que o que estava dando certo para ela não precisava mexer, até o time que está se ganhando não se mexe, ela manteve esse motor aqui por, hoje, completa 18 anos, e achei que tinha duas motos, e achei que eles estavam vindo em uma velocidade alta, mas não estava, mas tá bom. Ela achou que podia manter esse motor aqui por 18 anos, e provavelmente vai concluir 2024 aqui, com esse mesmo motor, e vai trocá-la para 2025, que é quando entra uma nova aí, configuração aí das normas de emissão, que é a ProMode 5, e a Yamaha vai ter duas saídas, ou ela troca esse motor, faz uma coisa nova aí, traz uma trail dessa configuração 250, 300, com um motor novo, ou ela faz uma adaptação técnica ali, para conseguir enquadrar esse motor nas emissões de poluentes, esse novo ProMode 5, e com isso, consequentemente, normalmente, quando acontece isso, a potência do motor abaixa. Então, eu acho que vai ser uma saída ruim para a Yamaha, se ela atualizar esse motor aqui, fazendo as mudanças, para se enquadrar nessa nova norma aí, e tirar a potência, e tirar a torque dele aí, porque a concorrente direta dela, que é a Honda, que tem aí 70% do mercado, já tem um motor mais potente, com um torque maior que esse. Então, se ela baixar mais ainda, eu acredito que a decisão do consumidor na hora da compra vá também aí, mudar aí, o que tem hoje com tendência para a Yamaha, né? Fazer que o pessoal leve um pouquinho mais em conta essa reduzida aí, né? No motor, que vai continuar o mesmo, para que esse enquadro aí possa ser continuado a sua comercialização, né? Não sei qual vai ser a saída da Yamaha, mas estamos aqui falando dos custos, né? da Teneré 150, para você se manter uma delas aí, em 2024. Vamos estender esse assunto aí, falando, 150, para a Fazer 150, e, na minha opinião, sim, essa moto, ela não é cara de se manter, visto que ela está ali, acima de uma 150, mas está levemente abaixo de uma 300, então eu diria que uma 300 da Honda deve ter um custo maior que isso, apesar de que a Honda é muito popular com relação ao número de concessionárias, então é possível que você ache mais concessionárias da Honda do que da Yamaha, e isso pode fazer com que a manutenção do motor seja mais barata. O caminhão resolveu sair junto com a gente. Retomando o assunto aí, aconteceu ali um bololô, um embaraço ali no trânsito da rodovia, mas vamos continuar aqui na nossa sequência, e sim, esse motor aqui, eu acredito que ele deva ter uma manutenção mais barata do que o 300 da Honda, apesar de que a Honda tem muito mais concessionária do que a Yamaha, então a atuação dela, a abrangência dela no mercado é muito maior, então isso pode ser com que o valor das peças dela seja um pouco menor, por ter mais volume, né, vamos dizer assim, teoricamente, quanto mais volume no mercado, reduz o preço aí pela margem da concorrência, pela quantidade de oferta, né, na teoria, né, não sei se isso se aplica na prática pra tudo, porque também a Honda, por ser a mais popular, e ser a que domina o mercado, né, 70% de participação no mercado, pode ser que ela use dessa vantagem pra ter um valor próprio aí, né, pra aplicar uma margem de lucro pra ela diferente, né, o que aconteceu, por exemplo, quando foi lançada a nova Saara 300, né, aqui no início de 2024, muita gente comentou sobre isso, peraí, eu acho que eu errei, e voltando de novo, eu tô tentando ir pro Café Cuesta, que fica em Pardinho, ali próximo de Botucatu, e dei umas erradas ali com, eu ia gravando ali, fui influenciado pelo trânsito, achei que era só ir reto, mas não era não, mas agora tamo certo, já fizemos um reajuste ali na rota e tamo ao caminho. Então, em resumo, eu acho que dentro das possibilidades do mercado que a gente tem hoje, eu acho que sim, eu acho que o motorzinho, vou resumir assim, em vez de falar da TNL 250, o motor 250 da Yamaha é, sim, uma ótima opção pra atualmente a gente ter, mesmo que não seja nova, ou que seja uma zero bala, que ainda tá em comercialização, eu acho que ainda assim, é um motor legal, um motor que não tem custo alto pra você manter, diante dessa configuração, do que tem antes dela, uma 150, ou do que tem depois dela, uma 300, pensando na concorrência da Honda, tá, não levando pra 300 da própria Yamaha, que daí no caso seria uma MT-03, que daí com certeza a manutenção é mais cara, né, dois cilindros, refrigerada líquida, tem toda ali uma complexidade maior na configuração do seu motor, que faz com que ele tenha uma manutenção mais trabalhada, né, que seja mais detalhado, e com isso acaba elevando o custo dele pra ser feito, beleza? Então, eu acho sim que é uma ótima opção, pra que você possa ter, mesmo agora em 2024, sendo aí um motor que tá há 18 anos no mercado, já quase 20, vai fazer aniversário, duas décadas, não é pra poucos, hein, o negócio tem que ser bom, tem que ter qualidade pra durar tudo isso, valeu? E eu tô aqui com essa segunda tenereca na minha vida, voltei a ter uma porque eu sei que é boa, porque foi boa a primeira que eu tive, então eu entendo que vale super a pena, e eu lhe indico, se você tá buscando uma moto aí, que é o segundo degrau aí, pensando se você começou com uma 150, você vai partir com uma 250, eu entendo que seja válido sim, respeito, conhecendo, né, o motor, a configuração dele, torque, potência, quantidade de marchas, giro, entendendo ali a configuração dele, sabendo respeitar os limites dele, tenho certeza que você vai ser muito feliz com ele, assim como eu fui com a minha primeira tenereca, e assim como estou sendo com essa agora, ao qual eu já conheci o modelo. Valeu, então, se você gostou, já sabe, deixa um like pra ajudar a gente a impulsionar esse vídeo, o like é muito importante, pra que eu continue fazendo trabalho aqui no YouTube, já são quase três anos, acho que já fez três anos, comecei em novembro de, novembro de 2020, olha só, nossa, já fez mesmo, fez agora em novembro de 2023, então se você já é inscrito, muito obrigado por ser inscrito aqui no canal, isso significa que em algum momento você viu o valor aqui no trabalho que eu faço, e se inscreveu pra acompanhar os outros vídeos aí futuros que eu faço, se você não for, se inscreve aí, pra fazer igual essa galera aí, gente boa pra caramba que se inscreveu algum dia, tá bom? Então é isso, valeu, forte abraço, e até o próximo vídeo, fica com essa paisagem aqui, Jesus, que coisa bonita. Tchau, Tchau,